Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você, coração disparar Por isso Deus me livre, eu tenho medo Por isso eu não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre, Deus me livre de amar Mas eu te amo